Fala aí galera de viajantes, sou a Doutora Liz e hoje eu tô falando com vocês desde Nashville, Tennessee. Eu vim aqui infelizmente para o funeral da minha vovózinha, mas ela já tinha 93, então já tava meio que me preparando para esse momento. Porém, faz tanto tempo que não vejo minha família todo lado assim da minha mãe, que minha mãe morreu 21 anos atrás. Então eu tava realmente me aprontando emocionalmente para esse momento, para reunir com eles e tal. Na verdade eu tô gostando assim, eu tenho um perspectiva mais madura. Já processei muitas traumas infantis que eu tive. E também, eu tô me divertindo, sabe? Meu irmão veio aqui e tô me divertindo na verdade. Virou uma celebration of life, ao invés de um funeral. E eu vou dividir um pouquinho dessa cidade com vocês! Tem três níveis e tem uma música diferente em cada nível. Uau! E uma banda diferente. Oh, uau! Então, nossa, que loucura! Galera, a gente foi viajantes, a gente veio aqui para o funeral, assim digo, não sei, da minha vovó. O funeral da minha vovó, mas a gente está aqui perpente e eu e meu irmão em uma celebration of life. A gente está aqui em Nashville, onde eu vim aqui bastante de criança e só imaginei que, sei lá, em Nashville só ia para a igreja porque é isso que eu fiz com a minha família. Gente, mas agora... Nashville? Eles chamam de Nashville porque tem tanta festa. Olha! Parece New Orleans, tá vendo? Realmente, galera. E aqui dentro, toca bastante música country. Country! Vai ter um vídeo das palavras que eu adoro falar em português. Country! Country! Nossa! Lucky Baxter Sleeve! Isso é tipo, filho da puta! Filho da puta abençoado! E aqui, boots and hats. Tipo, boots and chapéis, não sei lá, boots. Stage! Calco! Jack's BBQ! Nossa! Tá vendo essa fila! Que trem, vai! Oi! Say hi! Howdy! Say oi! Oi! Boa noite! Boa noite? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Yeah! Are you having fun? A gente está having fun. A gente está having fun! Mas de verdade! Eu acho que minha vovó iria querer festejar porque ela era muito alegre e muito engraçada Porém, poderia ter festejado mais, isso sim, isso sim Só como eu te disse, eu achei que essa era uma cidade para visitar a igreja Só isso que eu fiz Oi! O que é isso? Boa noite! Muito inesperado, mas cheio de sincronicidades O que eu estou olhando? A música africana-americana Oh, wow! Right next to Blanco Sim A ironia Ai, funeral não! Celebration de life! Celebração da vida! Uuuu, nem esse domingão! Sim Tipo, fode-se As boas voadeiras E hoje, olha, first shoes Gostei, gostei bastante Quais sapatos vocês mais gostam? Olha, esse é um episódio muito profundo Eu estou aqui enquanto ele está decidindo qual parte dos sapatos ele quer usar Esse é meu irmão Comendo uma cenoura de tanto sede que eu estou Tentando fazer o próprio suquinho na boca A gente está aqui em rua, hein? Que batata frita, linda! Oi! Gente do céu! Gente do céu Gente do céu Olha aí, olha aí Essa comida é boa A gente estava assistindo agora a gente dançando assim, fazendo um TikTok Falei, meu, essa co-evolution de gente e tecnologia, muito louco Galera, é muito louco, olha! A gente está no meio de tudo isso A cada... A cada seis metros E a cada andar Tem uma outra banda E tudo isso Toda essa porra É muito louco Sabe? Eu gosto Porque tem bastante música ao vivo Que eu acho bem bacana É outra energia Nossa, a nightclub É... Muita gente, mas é outra energia Porque... Toda música ao vivo Olha, aí é outra E outra Muito louco Tem de tudo Tem indiano Tem gente branca Tem hispânico Tem... Negra Branca Tantas cores entre E todas as cidades Gostei! Isso aqui não é nada de Califórnia, meu Eu estou encantada Olha só Eu achei que era um parque É a casa de alguém É a casa de alguém Tem toda essa terra Todas essas árvores Estou encantada Olha Escuta Encantada com Tennessee, viu? Olha a paz aqui, galera Nashville, Tennessee Eu estou aqui No lote de uma igreja Fazendo yoga Silêncio Delicioso, olha É por isso que minha avô chamou Sua terra Da... Terra da... Terra da... Terra do... God's country Ela sempre falou Nashville, Tennessee God's country É... Aqui todo mundo fala com um sotaque muito forte americano Muito, muito, muito forte É... Tipo, se fosse falar em português assim, seria assim, eu acho É todo mais devagar É todo mais... É todo mais... Masticado E sempre com Somriso A minha tia, ela fala Si Ela fala ci Assim Sei Oh, I sei Em vez de Oh, I see é uma viagem o sotaque deles dá mais espaço na conversa é muito é tudo mais devagar é tudo mais masticado e sempre com sonriso a boa fudeira isso é carinho, o que é isso?